Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Martins, né? Lá no Instagram, Carol Mfit. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou deixar vocês se arrumar um pouquinho comigo. Então, eu começo sempre piastrando o meu cabelo. Eu já lavei e já sequei ele ontem. Agora eu divido ele por mechas e vou passando a chapinha. No vídeo de hoje, gente, eu quero ensinar vocês a fazer o delineado gatinho que vocês me pediram lá nos comentários do último vídeo, daquele que eu ensinei a fazer uma make básica aí pro dia a dia. Então, enquanto eu me arrumo aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês, vou mostrando como é que eu faço. Bastante gente tem dúvida de cabelo, maquiagem e tudo, pra chegar na parte aí final, que é o delineador gatinho. Outra coisa, me contem aqui nos comentários qual é as principais dúvidas que vocês têm sobre tudo, gente, assim, em relação à beleza, sabe? Tipo, como é que vocês cuidam do cabelo de vocês, quais as dúvidas que vocês têm. Quero contar pra vocês que eu tenho um cabelo muito crespo, crespo, crespíssimo. E eu fiz por muito tempo progressiva, né? Faz, eu acho que mais de um ano já que eu não faço progressiva no meu cabelo. E eu tô tentando fazer a transição capilar. Só que quem já fez progressiva sabe que é muito difícil essa transição, porque o cabelo vai ficando bem crespo na raiz, né? Muito crespo. E as pontas vão ficando mais lisas. E isso vai incomodando, então é bem difícil pra manter o cabelo ele natural. Mas tem dias que eu uso ele natural sim, tá? Eu só dou uma ajeitada com creme, moldo ele com os dedos assim, pra ficar um lado bonito. E uso ele natural. Só que eu amo também o meu cabelo com um efeito liso. Então, acaba que eu ainda uso bastante a minha chapinha. Soltar aqui mais um pouco do meu cabelo pra vocês verem como é que ele é sem passar a chapinha, ó. Assim, com chapinha. E sem a chapinha, ele fica, ó. Ele é assim, mas eu já sequei ontem, né? Lembrando que eu sequei ontem à noite com um secador. E amarrei ele com uma piranha. Se eu deixar ele secar natural, ele fica com a raiz muito crespa. E o meu cabelo também, ele é muito grosso. E tem muito volume. Ele é um cabelo bem difícil de cuidar. Aliás, gente, se vocês tiverem sugestões de como melhorar essa fase da transição capilar, pra quem fazia muito alisamento químico e quer parar de fazer, também aceito dicas aí nos comentários, tá? Deixa aí pra mim, que eu vou testar aí as dicas de vocês. E compartilha aqui pra ver se deu certo pra mim também. Ó, a diferença. O cabelo com a chapinha e sem a chapinha. Ó, a mecha, a mecha. A mecha, ô Deus! A mecha sem a chapinha. E agora, a mecha com chapinha. Parece que ela reduz de volume e tudo, né? Depois que a gente começa a usar piaço, a gente meio que vira escrava, né? Bom, então, enquanto eu termino aqui, vou dar uma acelerada nesse processo aí da chapinha, que hoje eu quero mostrar pra vocês mesmo o delineador gatinho. Então, eu vou mostrar pra vocês eu me maquiando, aí passo a passo como é que eu faço, até chegar no delineador. Bom, terminei o cabelo, então. Vou prender aqui a frente, né? Pra não pegar no rosto que eu vou começar a me maquiar. Fazer bem rápido, tá, gente? Só vou fazer conversando com vocês pra vocês verem o que eu faço, o ritual que eu faço aí sempre pra me maquiar. Quando eu preciso sair. Minha base tá no final. Tá na hora de comprar outra já. Na verdade, já tenho outras aqui, de outras marcas. Mas eu gosto dessa, né? Não adianta assim. Tem uma que a gente gosta mais, que fecha melhor o tom da nossa pele. que tapa mais os poros, né? Matheus tá lindo. Tô aparecendo lá atrás, né? Com as costas bem sete. Nossa, um pouco gordo. Olha, uma das melhores coisas que eu fiz foi fazer minha sobrancelha de micro, tá? Eu tinha medo de ficar muito artificial, mas olha, agora eu não faço mais trabalho. Porque antes eu saía pra praça, assim, às vezes eu tinha que ficar muito tempo no centro. Quando eu chegava em casa eu já tava sem a sobrancelha. Porque vocês sabem que a gente começa a suar. Ou a coçar mesmo, né? Que às vezes a sombra coça. E eu chegava em casa já sem... Sem nada de sombra na sobrancelha. Ficava tudo descolorida. Ó, gente, eu tô fazendo bem com pressa mesmo, tá? Normalmente é assim que eu faço. Porque toda vida eu saio com pressa. Pra quem não viu lá o passo a passo dessa make que eu uso, assim, dia a dia. Tem um vídeo no canal pra aprender a fazer. Deixa eu mudar a minha câmera aqui de lugar, pra luz ficar melhor pra vocês visualizar. Pra ficar melhor pra vocês verem. Se inscreve no canal, tá escrito, tá? Pra vocês não dar pra ver. Olha, é assim, incrível. Eu escrevi errado. Ó, meu Deus. Ó, blush. Ó, blush. Vou passar agora de iluminador. Nas áreas que se ilumina aqui. Vai ficar iluminada. Vou. Mega iluminada. Parece uma estrela. Oi, gente. Agora eu tô prontinho, ó. Pronto pra poliões. Passei bastante perfume. Hoje eu não tomei bem pra poliões, mas tô na correria. Vem eu. Nós dois, porra, quem vem. Ai, chama. Vem. E se chegar perto de nós e ficar com cheirinho. É só cheirinho de perfume, porque... Olha o que tá ligando. Ele... Mimim. O Yuri falando mimi, ele tá me chamando, tá? Ele me chama de mimi. Engraçado que ele chama o pai de papai. Né? De papai. Ele chama quase tudo, sim, que tem a ver com o nome, né? E eu sou a mimi. Mimim. Ó. Tô muito pronto. Eu uso sempre esse delineador líquido aqui da Vult. Só que o meu acabou, tá? Ó, amor, fecha a porta também. E esse meu outro aqui, ó, ele tá novo. Cheio de produto. Então, pra mim, não gastar dinheiro com um novo, o que que eu faço? Eu uso o pincel desse da Vult e uso o produto dessa outra marca aqui, tá? Então, ó, porque eu amo esse pincel da Vult, tá? Eu acho que ele é de muito fácil aplicação. A ponta dele é perfeita. Ela é fina, porém ela é firme. Então, fica muito fácil de aplicar. Então, ó, vou pegar o produto aqui do meu pincel. E eu faço o meu delineadorzinho. Eu vou fazer exatamente como eu faço. Eu começo demarcando aqui, ó, bem em cima dos meus cílios. Com o pincel de lado. Ó, eu vou até lá no finalzinho do olho. Na voltinha do olho. Depois, quando chegar aqui no final, ó, eu pego aqui o final do olho e faço um risquinho para cima, ó. Depois, eu pego no meio desse meu traço que eu fiz e puxo para dentro, ó. Gente, eu vou ter que mudar o suporte de novo, porque eu não consigo me enxergar. Eu preciso de um espelho atrás de mim. Ó, então eu fiz aquele risquinho lá. E agora, eu vou pegar no meio do risquinho, ó. E vou trazer para dentro, ó. Fechando aqui essa parte. Vai pegando o produto e vai, ó. Enxendo. E agora, eu vou terminando de preencher aqui, ó. Sempre com o pincel de lado. Ó. Agora, eu vou deixando esse meu risco o mais retinho que eu consegui possível. Ó. Ai, tá longe do espelho para mim. Vou fazer no outro lado, né? Ó. Começo pintando. No meio, com o pincel de lado. E pinto até chegar no final do meu olho. Quando chegar lá no final, eu pego e começo a traçar um risquinho para cima. Ó. Deixa eu ver se alguém só sei que não é melhor. Ó. Quando chega lá, puxo no meio do risquinho, para dentro. E agora, eu vou preenchendo todo o risco em cima do olho. Aqui, gente, na parte inicial, é como se eu pintasse dentro do olho, ó. E vou ligando um tracinho ao outro. O segredo é ter paciência e fazer com calma. Ó. Sempre aqui em cima, eu uso o pincel de lado, ó. Porque facilita. Ó. Vou dar uma dica agora para vocês de... Ah, cara, eu não consigo deixar retinho em cima. O meu não fica perfeito, não fica fechadinho. Então, o que você pode fazer para melhorar isso? Deixa eu pegar aqui o meu potinho do pincel para guardar. Você pode pegar um pincel que tenha uma ponta mais firme. Ó, vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu compresso. Então, você vai pegar uma sombra preta. Ó, vou usar essa sombra preta aqui. Você vai pegar um pincel que seja firme. Vai se sujar de sombra preta e vai vir, ó, sujando em cima do seu delineado, ó. Fazendo vai e vem, vai e vem. O que isso aqui faz? Isso aqui vai esfumar o delineado em cima do olho. Ó. E aí, ele vai como se ele fosse apagar as imperfeições que tem em cima do teu delineado. Ó. Isso aqui é legal também para quando a gente compra um delineador que é líquido e ele é brilhoso. E ele tem aquele aspecto que parece que passou uma fita isolante em cima do olho. Então, essa sombra aqui também vai tirar esse aspecto de olho de delineado brilhoso, que não é muito legal. Ó, sujei um pouquinho de sombra preta. Vou vir aqui com a minha vassourinha e limpar. Nunca com a mão, porque senão fica todo de sombra preta no olho inteiro. Vou agora finalizar embaixo do meu olho com a mesma sombra que eu usei para fazer o blush e a pálpebra. Então, eu vou pintar bem aqui embaixo na linha d'água. E eu vou passar rímel, máscara de cinza. E eu vou passar rímel, maiscara de cinza. Gente, ó, lembrando que esse delineado gatinho que eu fiz, ele é o mais grosso, tá? Tem também como fazer o mais fino. Então, no próximo vídeo, como teve meninas que me pediram também para ensinar o delineador simples, eu vou fazer o delineado simples, que ele é mais fininho e é bem esfumado. E, concluindo o vídeo, eu faço o puxo gatinho, para vocês verem como é que fica, então, o delineado mais fino com gatinho, tá? Gente, foi isso. Vou só encerrar aqui, passando o meu batom. Espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês consigam fazer. Se fizer, vai lá e me marca no Instagram, arroba caroamfit, que eu quero ver todo mundo e quero repostar vocês também. Ó, então, essa foi a minha make do delineador gatinho. Olha só como é que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou já sabe, né? Se inscreve no meu canal, deixa aí seu like e compartilha para aquela amiga que também quer saber dessa dica valiosa. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau, tchau.